É que nem o Lipstar, 25 vezes pior. Eu fui outra vez. Foi. É uma delícia. Olha agora. Para ainda. O que gosta é gostoso. O que gosta é pânico, é? Não é nada. O que gosta é mais gostoso. O pânico é diferente, velho. Gumerangue. Vai e volta. Gumerangue. Olha aqui ó. Na penúltima aqui ó. Olha lá. E aí, Mosca, vai virar um pouquinho? Vai voltar, vai voltar. E aí, Mosca, vai virar um pouquinho? Vai voltar, pessoal. Mosca, hoje vai chegar, vai lá. Vai chegar em um ano que nós temos, que eu olho na volta. Vamos de novo! Vamos lá! Vamos de novo! A cara do diabo! Olha lá, olha a carinha surgindo. Olha lá, olha a cara do diabo. Olha, Mosca, olha a carinha do diabo. Olha, o bicho já frutou, todo mundo já frutou. Olha agora! Agora, hein? Caraca! Três, dois, um... Meu coração sabe onde foi? Vai! Vai, porra! Caralho, foi lá no final, hein? Não, porra! Não, abaixa a cabeça! Não, não, não vai passar! Onde outro deu borramundo! Não, nao? A nema queira até mesmo! Ó, aay queira a... Um parada até ainda 32 noitais! O que durou e apare föret電ik para a chegada, Não, é queira mais Media 10 noitais... Mangedica vez! Aé, olha só tudo. O que há hoje? Têm vela até mesmo! Vamos lá. Vamos lá. Nossa, minha Deus! A rosa do que voou aquela... Viu? 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 É a moto, né? É a moto, né? É a moto, né?